Eu tô com essa cara de sono aqui, porque eu não consegui dormir hoje, porque tinha uns barulhos que tava tendo de madrugada. E eram uns barulhos irritantes e altos. Eles querem saber que barulho era esse? Tô aqui a puxa na correnta, não! Você dormiu bem hoje? Porque eu não dormi nada, porque o barulho tava demais essa noite. Rapaz, cala a boca, hein? Né, Caroline? O que você tá fazendo aí, sentada? Beijando. Hum? Beijando. Beijando. Pode comer, não? Já entenderam que barulho é esse, né? Bota um silenciador aí, mano. Me dá aí! Fechar isso aqui. Rapaz, tem um bicho morto aí, mano. Não, comenta aí. O que você mais gosta de fazer quando você tá cagando? Fala, galera. Tô aqui. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Tô aqui no estacionamento do mercado, onde a gente tá acostumado a fazer compra, comprar algumas coisas. Já vou até pegar um carrinho aqui que tá perdido aqui. E achei um carrinho. Hoje é um vídeo especial, um vídeo que vocês já estão acostumados a ver aqui, né? Mas hoje é uma coisa diferente que eu vou fazer. É um vídeo de receita. E eu já quero que vocês me dêem dica pra esse quadro. Tô querendo lançar esse quadro aqui sempre, aqui no canal. Qual nome eu posso dar pra esse quadro de receitas? Comenta aí. As melhores ideias vai virar nome aqui do quadro, do título e tudo mais. Eu nem falei o que a gente vai fazer, né? Então eu vou deixar vocês rir na expectativa. E já comenta aí, qual que é a sua comida preferida? Não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Hoje eu tô sozinho porque saí cedinho de casa e a Caroline ficou dormindo, né? Ela é mais dorminhoca do que eu. Então vamos pra lá, pra dentro do mercado. E é isso. Esquece o like não, hein, cara? Preciso achar mandioca. Vamos procurar mandioca, mandioca. E tem um capturado por processo, que é o aipim. Alho, cebola, coentro, cebolinha, alho, cebola. Olha esse carrinho. Eu tô me sentindo um verdadeiro tiozão. Vim no mercado pra comprar verdura, tempero. Tô me sentindo muito tiozão, mano, na moral. Vamos lá passar essas coisas no caixa. Em casa chegar a descascar camarão ainda, véi. Meu Deus do céu. Minhoca. Dormiu, hein? Né? Bom dia, gente. Bom dia, deixa o like. E aí, pega o canal, porque não se inscreveu. Pega o Instagram. Também que bota. E é isso. Os ingredientes estão todos aqui. Daqui a pouco vocês vão ver mais organizados. Agora eu preciso limpar esse camarão. Hoje a gente vai fazer um bobo de camarão. Super cremoso. Parece que já fez várias vezes. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Esses dias atrás eu tava comendo terra. Agora eu tô fazendo comida. Aqui está o camarão. Super sujo. Vamos limpar isso. Bota o empim pra cozinhar. Que ela tava cortando ali as... Qual o nome disso? Os temperos. Tudo aqui, ó. Temperinho. Ela cortou o empim. Que dia pode ficar vendo o lixo? Hoje a noite, né? Hoje eu faço não. Afinal, não, não. Tem que jogar até amanhã. Ó, aquele tanto de camarão deu esse aqui. Quase nada. Vou botar esse aqui na parte de pressão, porque é mais rápido. Uh, tá quente. Com essa água. Vou botar uma na água. Aí, gente. Bota a cebola, azeite e o alho. E vamos fritar um pouquinho. Tanto um pouquinho, depois põe o alho. Mas a Grace faz a cara da mãe, porque eu não pago nada. Vamos dar o camarão. Marca ela douradinha. Olha, eu vou cortar o empim. A gente coloca todo o tempero. É porque essa aí era pra eu colocar depois as rodelas. Ah, tira. Tira. Depois jogou o tempero. Um caldo que nó inteiro. Jogo o caldo que nó. Continua mexendo. Olha, gente, que bonito tá isso. Camarol tá aqui já. Jogar uma salsinha. Coentro. É, coentro. Isso que eu falei. Coloral. Tá vencido? Tá lá. Tá vendo o meu? Tem que ter mais de 99. Mas aqui você coloca um pouquinho de água. Nem ver a camarão pode. Lágrima. Vai deixar o camarão cozinhar. Ó, gente. Do jeito que tá aqui, você já pode servir. Que virou uma moqueca. Colocar pimenta. Do jeito que você quiser. Mas se você quiser fazer o bobó, espera a gente ficar pronto. Baixa no liquidificador. Negado. É lá que tá na atividade aqui das arrumações. Meu Deus. Gente, a gente tá fazendo uma limpa aqui. Tem tanta coisa que a gente... Que tem aqui em casa que a gente não come. Ah, vamos deixar cozinhar mais esse negócio, tá? Aham. Cheguei à conclusão de que precisamos ter um filho. Pra ele comer essas besteiras tudo. Porque a gente não come mais. Olha só tudo que eu vou dar pra minha mãe. Só um pote de sorvete. Leite. Amendoim. Bombom. Uma sobremesa que a gente não comeu. O camarão já tá pronto. Nossa, meu Deus do céu. Aí agora você bota o leite de coco. Tô ensinando aqui minha mãe. Porque olha, ela tá aprendendo. Aí. Você bota o leite de coco aqui. Só isso? Nós vamos colocar os pocos pra experimentar. A receita que eu vi. A mulher colocou tudo desses. Colocou dois potes desses. Vai ter peito de todos que eu vou dar. Um quilo. E mexe. Se bem que a mulher não gostou de pimenta da outra vez, né amor? Não. Não, não pimenta não. Um pouquinho, amor? Duas gotinhas. Colherzinha? Duas gotinhas. Aí bota o empim, gente. Já com a água da empim aqui dentro. E vamos bater isso pra virar um caldo. Ai, bom que eu vou dar uma coisa pra passar com o pano. Amor. Pega a colher aí. A panela do arroz. A colher. Vou pedir um jogo de canela no alicerce de presente. Vou cortar. É. Então eu vou pedir. Mano, deve ter uma colher grande ali no pique. Parece ovo também. Guarda de ovo. Eu, hein. Quando vocês forem esquentar a noite, pra vocês comerem, esquenta o fogo baixo, tá? Uhum. Tem que dar até 30. Gente, tá uma delícia aí. Vocês não tem noção. Ah, eu sou top, mãe. Quem? Eu. Eu quero a tua mãe. Colocar uma pimentinha aqui. Agora eu vou descer. Cadê o que que é meu aqui? Mãe, obrigado. Pega um pouquinho pra você. Não preciso não. Depois eu desco. Daqui a pouco eu desço lá pra gente fazer a reunião. O cheiro pra arroz tá quente, hein? É, né? Eu falo pra você. Eu te dei. Quer pedir? Eu te dei. Tem prêmio de alguém? Ah, deixa aí. Tá bom, tá bom. Mãe, isso aqui é pouco, mãe. Não. Isso aqui eu coloco no meu prato. Não, a gente não gosta de pegar o... Você vai comprar marmita pra mim? Gente, vocês viram, né? Ficou massa, meu bobó de camarão. Eu quero lá e minha mãe. Eu botei os temperos aqui no camarão, botei os daipis pra cozinhar, já fiz com o telefone e a mãe fez o camarão. Olha esse prato, gente. Um bobozinho de camarão daipi de jeito. Porque lá ele tá comendo. Ei, o bobó de camarão tava top. Ai, só topo mesmo, porque a preguiça bateu. E olha que eu não fico com a preguiça de hoje no domingo, né? Aliás, eu acho que agora eu tava levando a dormir, porque a gente tá aqui na de frente. Dá aquela descansada. Pode dar um moto. Aproveita esse tempo assim livre, ó. Pra ver coisa de casamento. Então não é livre. Gente... Gente... Tô em casa, já foi pra igreja, eu não fui. Porque eu tinha que fazer o cabelo, né? E eu esqueci de fazer o cabelo de tarde. E eu leio pra igreja igual a mongoloide. Cabelo todo bruxado, com a raiz toda cacheada. Mas enfim... Já estou pra igreja. Hoje o culto começou mais cedo, às 7 horas, né? E eu tô trabalhando no meu telefone aqui, ó. Deitada na minha casa, na minha cama. Apenas com o meu telefone. E ganhando dinheiro. E você tá aí, atrás do meu computador e não tá ganhando dinheiro nenhum, né? Dependendo da mãe, não vai comprar uma cueca. Pois vamos mudar essa realidade, gente. Vamos mudar. Nada na vida de graça. Não existe papai e mamãe pra sempre, não, viu? Vai levantar a bunda de sofá, da cama e vão trabalhar. Não tá arrumando emprego? Primeiro dia da descrição tem um curso bem bacana. Que você vai aprender a ganhar dinheiro em casa e trabalhando 4 horas por semana. Não é mentira, é a realidade. Pra quem, ó, chega a gente no Instagram, vê lá os nossos resultados. Tem dia que a gente nem trabalha, mas o dinheiro lá tá... Clim, 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 clim. Caindo na conta. Isso que é bom, gente. Você não ficar trabalhando com os outros. Sem patrões de um saco. Você trabalha deitada, cagando, cozinhando, não importa. Mas você tá dentro da escola de fora do Brasil. Pra postar um palo norte, se você não tiver a internet, minha filha. E ativa seu telefone, você consegue ganhar o dinheiro. É um investimento que vai te trazer bastante retorno no futuro. Porque, gente, sério, quem trabalha com o Hotmart aí, sabe o quanto é maravilhoso. Então, eu vou deixar aqui o curso, pra vocês comprarem o curso. Pra vocês estudarem, aprenderem, colocar em prática e começar a ganhar o giro de vocês. Viu, galera? E o Hotmart tá acabando demais, gente. Sério, nosso trabalho aqui. A gente tá se dedicando o dobro, né? Porque casamento gasta, vocês sabem, né? Eu tô ficando careca. Como eu já tô até caindo. E eu vou terminar a lista de padrinhos, que eu não terminei. Eu tenho que fazer o manual dos padrinhos. Eu também não fiz. Casamento em dezembro. A gente tá em agosto. Eu e Jefferson é dois dois. Eu decidi casar assim, em cima da hora. Vão casar? Vão casar. Você lembra que eu falei que eu não queria casar na igreja? Lembra que eu falei que ia fazer o cerimônio ficar pra família? Ah, né? Ele já deu mais de 200 pessoas. Então, trabalhar pra pagar as contas, encher o bucho da pessoa. Mas, tomara que dê bastante, gente, tá? Meu Deus, foi assim, né? Importante é nós casar, ficar feliz, nós gostar. E viver o dia mágico. Como se fosse o último, né? Porque ele vai ser o último. Porque eu não vou ter como casar de novo. Eu tô aqui trabalhando, terminando o meu horário de trabalho. E aí, ó, que horas são, ó, 7 e 10. Tô trabalhando. Comecei a trabalhar agora. Mas, enfim, vou ter vontade de trabalhar. E vou mostrar pra vocês a lista de presente dos padrinhos, dos convidados. A casa já tá limpa já. Só tem que passar na vassourinha, mas eu vou passar depois da janta. Mas, enfim, a casa fora aí tá limpinha. Ô, por favor, tá a janela. Tem de frio. Você quer a bruxa? Mas quem tava boletando ali a fuga foi você. Você? Você, eu tô sentada aqui de boa. Vamos mostrar como que vai funcionar a logística do nosso casamento. Não vamos ensinar tudo, mas vamos... Vai vir tudo explicado pra quem recebeu o convite. Muitas pessoas perguntam, ah, vai ter convite para fãs? Vai. Vamos. Vamos aí fazer alguma coisa elaborada. Porém, vai ser lá onde? Vai ser sorteio. Lá no Instagram. Então... Porque aqui no YouTube não dá pra fazer sorteio. Então tem que ser lá no Instagram, gente. A gente vai postar uma foto. Tá, segue a gente lá no Instagram. Todos os Instagrams que estão aí na descrição. Porque tem três Instagrams. O meu, o de Caroline e o do casal. Então pode sair em um desses três. Um dos três. E uma coisa... Em cada fio. E uma coisa bem legal é que no nosso Instagram, meio de Jeff junto, é que lá a gente vai postar tudo, gente. Vestido de noiva, o local, o buffet, comida, tudo. Bolo, tudo, tudo, tudo e tudo. Então, você seguir a gente nas nossas redes sociais, individual, você automaticamente já vai seguir a nossa junto direto. Porque a gente sempre tá postando no nosso distante. Talvez até a live do casamento a gente faça lá. Lá no Instagram, é. No Instagram do casal, que é casal jovem por aí. E agora a gente vai mostrar como que vai funcionar pras pessoas que querem presentear a gente, os convite... Convite não. Eu quero receber bastante presente, tá, gente? Por favor, convidados. Se vocês aí que quiserem, mesmo não estando presente, quiserem nos presentear, você vai poder. A gente não vai abrir agora pra vocês. Talvez no próximo vídeo já a gente já pode falar alguma coisa. E pode estar abrindo aí pra vocês o nosso site, onde a gente vai ter tudo pra pessoa que vai receber o convite, entendeu? Que vai... as opções lá de presente pra elas escolherem. Enfim, vai ficar demorando muito. Ó, gente, essa aqui é a página inicial, ó. Tá com a música. Mas essa música eu não vou botar pra vocês, porque eu já enjoei dela já. Essa aqui, ó. O que você tá falando do microfone? Ó. Essa música é muito chata, já enjoei, já tô quase trocando. Aqui vamos... Aqui vamos contar a vocês, seus amigos, familiares, o momento mais bacana. Enfim, a gente já lê, dá uma pausa e lê. Aí aqui tem as fotos nossas, ó, que a gente escolheu, ó, do pedido de noivado. Se você quiser deixar um recadinho, enviar mensagem. É aqui, ó. A nossa história, como vocês já sabem, como que é a nossa história. Eu contei bem em resumão aqui. E aqui, ó, gente, olha essa foto. Primeira vez que a gente ficou, a gente já tirava altas fotos, pedido de namoro. E um ensaio nosso antigo, bem antiguinho isso. Tinha até o cabelo cacheado. Aqui o local, não vou mostrar isso pra vocês, não vou mostrar isso pra vocês. Aqui é... Local da cerimônia, confirmação de presença. Ó, fornecedores, dicas sobre os quadrinhos. Mas a gente vai tentar colocar aqui as fotos dos quadrinhos. Ó. Ó, a gente colocou tudo no valor bem em conta, menos de 500 reais. Porque como a gente tem bastante coisa já, então a gente decidiu colocar coisa assim, ó. Ó, que é jogo de cama, mais travesseira. Esse aqui é 500 reais de televisão. Uma mulher de jantar só vai ser por 500 reais. E aí, como aqui tem cota, a gente pensou, já que vai que alguém não tem condições, né, financeiras de pagar 2 mil reais, pelo menos tem em cota. E aqui aceita boleto, Paypal e divide no cartão também. E até 6 vezes. E até 6 vezes sem juros. Então não vai sair muito caro pros padrinhos que quiserem parcelar. Os presentes mais baratos estão aqui, ó. Dos convidados. Vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar muito, senão os convidados vão ficar, meu Deus. Ok, mentira. Mas ó, tem coisa baratinha, ó. Tudo dividido em cota, ó. 65 reais. Ó, 73, 58, 73. 83, 83, ó. Vai depender das pessoas. Ó, aqui só tem coisas realmente que a gente não tem. A gente não tem um móvel, a gente não tem um secador. A gente não tem torradeira. A gente tem poucas almofadas. Centro de mesa a gente não tem. Travesseiro sempre é bom. Cafeteria a gente não tem. Conjunto de xícara a gente não tem. Barbeador a gente não tem. Enfim, aqui tem coisas que a gente não tem. E também tem cotas. Enfim, é isso. Esse é o site. A gente vai alterar bastante coisa. A gente tem que fazer um ensaio pra botar de fundo. Mas, enfim, se vocês quiserem nos presentear, de qualquer forma. Faltam 117 dias pro nosso casamento. É, e aqui canto dia certinho. Falta 117. A gente decidiu criar o site. Agora, por quê? Porque a gente tem que mandar pros padrinhos, pros padrinhos escolheram o que eles vão querer dar. Mas aí, daqui a pouco, eu vou alterar porque tem padrinho que não tem emprego fixo. E essa foi a nossa lista, por enquanto. Mas, enfim, aqui é online. Dá pra ver tudo. Quem comprou, quem não comprou. Como que foi a forma de pagamento. Dá pra ver certinho. Mas, enfim, né, galera. Cagamento é caro, é caro. E envolve muitos mil aí, né? Nem 200, 300. Não, é mil. Mil mesmo. Mas o que eu pensei. Ah, amor, vai ser um momento único, né? Pra nós dois, vai ficar marcado pra sempre. E vai ser único, né, gente? Se ele não vai cagar de novo com outra pessoa mais bonita do que eu, né? Mesmo minha cara estando meio inchada aqui de espinho. Porque dá até fêmea. E, cara, eu posso falar bem assim. Que isso tudo não tá acontecendo porque de nós. Porque se fosse de nós, a gente não teria nada. Mas, enfim, porque de Deus. Sério, gente. Quando Deus quer uma coisa, ele faz de tudo pra acontecer. Enfim, a gente vai gravar um vídeo depois do casamento. Falando de valores e tal. O que é que é mais caro? Eu posso adiantar pra vocês aqui o que é mais caro pra quem for casar. Buffet. Muito caro. Muito caro mesmo. Depende do orçamento que você vai fazer. Onde eu achei R$47,00 por pessoa. Então, ó, guarda pra ter dinheiro, tá? Se você tem uma meta e um plano pra casar e fazer festa grande assim. Ninguém é obrigado a dar presente não, tá? Pelo amor de Deus. Tem gente que eu faço questão que esteja lá. Mesmo que não tiver dinheiro. Mas eu quero lá. Fora a parte da Godimel, tá, gente? Que não é barato, não. Mas eu tô brincando, tá? Se você não tiver dinheiro que vier no casamento, você vai sim, você for convidado. Só nessa brincadeira que a gente já fechou. Vestido, local e aliança. Então, só aí foi um sítio, uns R$3.000. R$3.000 pro sítio, R$4.000 do vestido. R$7.000. R$4.000 e R$4.000 do buffet. Já foi mais de R$10.000. Já gastamos R$10.000 no casamento. Só em... Em três coisinhas, né? Em três coisinhas. Gente, lembra que eu tinha falado pra vocês que eu só queria casar no cartório. É que antes reais pra casar só no cartório. Uma festa em família? Pô, gente, essa festa aí vai vir até já ter estado de Rio de São Paulo. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser assistir a continuação desse vídeo, porque a Carolina falou muito. Então, eu tive que interromper um pedaço aí dessa fala gigantesca que tem que a gente falando mais aí sobre o nosso casamento. Porque essa aqui é tagarela. Mas, enfim, é nóis. Deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo que tem a continuação desses detalhes do casamento. Já é, a gente me fala que é bem importante. É, lá no Instagram, a gente tá falando direto também lá sobre o casamento. Então, vai lá no Instagram, beleza? Deixa seu like, se inscreve. Comenta a sua comida preferida aí embaixo. Se você não assistiu os outros vídeos, faz uma maratona casal jovem. E tamo junto. É isso. Valeu, falou. Uuuuuh.